Olá! Seja bem-vindo ao Conquista e Resultados. Neste vídeo eu estou trazendo para vocês esta câmera digital aqui, ou esta câmera Action Cam, que é a Eken H8R. As câmeras da Eken têm feito bastante sucesso no mercado por estarem confrontando, ou seja, chegando perto das câmeras da GoPro. Ou seja, elas têm qualidades bem parecidas com a GoPro a um preço bem mais acessível. Então, esses são os grandes trunfos da Eken H8R. Essa câmera aqui, especificamente, essa Action Cam, ela tem algumas características bem importantes para você utilizar para gravar vídeos, seja ele vídeos para o YouTube, seja ele vídeos para o seu negócio. Uma das características bem interessantes dela é que ela filma em 4K e também em 2K, além dos formatos padrões em Full HD de 1080p a 60 quadros, 1080p a 30 quadros também. O interessante dessa câmera é que ela tem aqui esse visor frontal, onde você pode ver os módulos de filmagem, além dela possuir o LCD traseiro, ou seja, o LCD na parte de trás, que permite você ver o que você está filmando. Coisa que, por exemplo, na GoPro você vai ter só na GoPro 5 ou na 4 Black, se eu não me engano. As demais você vai ter que comprar separadamente o visor de LCD. Essa câmera aqui também tem algumas outras vantagens, alguns benefícios importantes. Ela permite, por exemplo, uma grande amplitude de filmagem, ou seja, como ela tem essa lente olho de peixe, ela vai permitir filmagens em um ângulo de 170 graus aproximadamente, o que vai dar uma grande amplitude de imagem. Ela é uma câmera Wi-Fi, ou seja, você pode transmitir diretamente o conteúdo daqui para o seu celular, e pode controlar ela pelo seu celular usando um aplicativo chamado Easy Can, ou outros aplicativos. E ela é uma câmera que pode ser usada também embaixo d'água. Ou seja, você utilizando uma caixa Stank, que eu vou mostrar aqui, então se você utilizar uma caixa Stank como essa aqui, você pode utilizá-la embaixo d'água até 30 metros. Essa caixa Stank que eu mostrei, ela faz parte do conjunto de acessórios dessa câmera. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando essa grande quantidade de acessórios, para que esse vídeo, desse review inicial aqui, não fique muito extenso, ok? Bom, eu vou mostrar a câmera aqui de uma maneira geral. Você tem aqui então o LCD dela, frontal, que aparece em que modo você está. Aqui você tem um botão de liga e desliga, que alterna os modos. Então, por exemplo, se eu pegar o botão de modo aqui e for apertando aqui, eu vou mudando os módulos que tem, ou seja, eu mudo a configuração. Ou seja, aqui eu estou na configuração para filmar. A próxima configuração aqui é para que você possa tirar foto normalmente. Aqui a próxima configuração são aqueles disparos contínuos de foto. Depois você tem o modo de timer, ou seja, você coloca o disparador de foto, programa um tempo de 5 segundos até 30 segundos. O modo 360, que ele é bem interessante, eu vou virar aqui para vocês verem. Aqui, olha, ele dá esse formato 360. Vou colocar um objeto aqui, aí vocês têm noção de como funciona o modo 360. Em seguida você tem o modo de reprodução dos vídeos, reprodução para você visualizar as suas fotografias, suas fotos, e aqui você tem o modo de configuração. Para você disparar a filmagem ou tirar a foto, você tem o botão aqui em cima e tem aqui também o microfone. Aqui nessa lateral você vai ter uma saída para HDMI, mini HDMI para HDMI, uma saída USB para você transferir para o seu computador, ou até mesmo para colocar um microfone, ela permite. E você tem aqui a entrada para o cartão micro SD. Aqui atrás, como eu já tinha mostrado para vocês, é o visor LCD e a marca Ekin H8R. Você tem aqui do lado, do outro lado, o botão de Wi-Fi, que ele vai servir também para, tipo, quando você estiver no menu, selecionando opções para você sair. E aqui embaixo você tem a bateria, que é uma bateria muito boa, dura em torno de uma hora e meia, se você estiver filmando em Full HD, e 50 minutos se for em 4K. Virando ela de frente novamente, você tem então aqui, nós tínhamos parado no menu de opções, se você apertar o Enter aqui, o Enter aqui em cima, você aperta aqui em cima, você entra nas opções aqui, que eu vou fazer um outro vídeo também mostrando essas opções. Mas assim, agora para esse vídeo, eu vou mostrar aqui, pelo menos aqui a parte de resolução de vídeo. Você utiliza o botão de modo na frente para andar aqui nas opções, tem o botão aqui de cima, o botão de disparo, que confirma. Então, se eu apertar aqui, eu entro nas opções aqui, no caso as resoluções de vídeo. Para sair, eu normalmente utilizo o botão do Wi-Fi aqui, que utiliza. Uma desvantagem dessa câmera é que ela não tem touch aqui, ela poderia ter um touch. Mas é uma característica que não chega a incomodar, que você pode depois, com o tempo, acostumar. Bom, de uma maneira geral, ela filma bem. Eu vou deixar no final aqui do vídeo, algumas amostras de vídeo em 4K, em 2K e em 1080p a 30 quadros por segundo, para vocês avaliarem. Algumas desvantagens dela é o seguinte, a navegação dela poderia ser mais fácil, se ela tivesse alguns botões de navegação lateral. Essa câmera aqui, ela poderia também ter uma explicação melhor do uso dos acessórios. Então, você tem vários acessórios e, em uma maneira geral, você acaba ficando sem saber como utilizar. A câmera Eken está custando aqui no mercado brasileiro em torno de R$ 550 até R$ 900. Mas você pode comprar essa câmera, utilizando o link que eu estou deixando aqui abaixo da GearBest, por apenas R$ 250. O que vai ser uma grande vantagem para você, se você clicar nesse link e adquirir essa câmera, essa Action Cane, aqui no link da GearBest, que é uma parceira nossa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí. Deixe seu comentário aí, dizendo o que você acha sobre essa câmera aqui, que é a Eken H8R. E não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.